É com muita satisfação e alegria que eu quero agradecer a Secretaria de Educação por ter liberado o espaço hoje para que fosse realizado uma ação social na escola aqui do bairro Nazaré. Não é política. Nós não estamos em época de política e nem fazendo política. Mas é um trabalho social que eu sugiro que seja realizado sempre no espaço das escolas com diversas pessoas, são diversos voluntários, diversas pessoas que conseguem realizar um trabalho social seja em qual bairro, em qual região. Nós sabemos que Picas tem pessoas capacitadas, pessoas com coração bom. E como o evento foi realizado hoje aqui no social, as pessoas puderam receber, além de uma oração, receber também um atendimento. Um atendimento social, um atendimento, um corte de cabelo, um manicure. As crianças, às vezes, se distraindo com as coisas simples, um chup-chup, uma pipoca e outras, recebendo algumas doações por alguns voluntários de cestas básicas e também de roupa, que também é o básico. Então fica aqui o meu agradecimento e fica aqui também a minha dica, para que a escola seja aberta com responsabilidade para que as igrejas, as associações, os grupos façam esse trabalho nos finais de semana e ajudem as regiões mais carentes de São Joaquim de Picas.